Olá meus amores, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, vou trazer para vocês hoje um couve bem refogadinho, delicioso, super básico, como sempre, receita básica, baratinha e gostosa. A gente vai precisar, eu tenho aqui dois pezinhos de couve, folhas de couve. Assim, gente, eu dou preferência esses couve bem verdinhos, tá bom? Chega a estar estralando de verde. Aquele escovo que vai ficando amarelado, ele não fica muito legal não. Ali eu tenho coentro, um pedacinho de coentro com cebolinho, tomate, limão, que eu não vou usar o limão inteiro, vou usar somente uma bandinha para dar uma acidez gostosa. Uma cebolinha média, aqui eu tenho dois dentes de alho, aqui é uma pastinha de alho bem gostosinha, que a gente fez. E aqui eu tenho um pouquinho de açafrão, um pouquinho de sazão e colorau. Então, meus amores, eu vou usar também um pouquinho de óleo de coco, mais ou menos umas duas colheres de sopa, que é para dar a refogada dele, tá bom? Então, eu vou agora fazer, picar eles bem picadinho, partir essas verdurinhas e volto com vocês. Aqui, meus amores, tá tudo cortadinho aqui já, tá vendo? Aí, como eu falei, meio limão só, a gente agora vai passar para o fogão, levar tudo para refogar e ficar delícia, transformação completa. Aqui, meus amores, a nossa assadeirinha já tá aqui no fogo aquecida. Aqui, ó, umas duas colheres de sopa de óleo de coco extra virgem. Tô botando óleo de coco, gente, mas vocês põem o que vocês tiverem, viu? Azeite, óleo de soja, o que tiver em casa. Então, aqui a gente espera dar uma aquecida. Dar uma fritadinha aqui no alho. Cebola. Sempre deixando, gente, na fritadinha no alho e na cebola. É para largar mais o sabor aqui, tá bom? A gente vai colocar aqui a nossa pastinha. Gente, eu não coloquei sal aqui na receita, por enquanto, porque tanto essa pastinha tem sal e o sazon também tem sal. Aí, no final, eu dou uma corrigida, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui. Já põe o nosso couve. A gente vai dar uma murchadinha nele. E tampa a panela agora. Deixa o fogo baixinho. E tampa a panela. E esse couve, ele vai dar uma murchadinha. Certo? E depois a gente volta com o resto dos ingredientes. Foginho baixo. Aqui, meus amores, já deu uma murchada. Vocês estão vendo, ele já muda de cor. Ele fica um verde mais vivo, mais bonito. Tá vendo? Tá bem murchinho já. Aí, aqui a gente acrescenta a nossa tomate. Que ela também precisa dar uma cozida, né? Uma ressalada. A gente agora põe o nosso mix de tempero aqui, ó. Dá uma mexidinha. O tempero, gente, é por conta de vocês. E vocês põem o que vocês gostaram. O limão. Aqui. Essa cidade fica tudo de bom, viu? Nesse couve. Uma delícia. Agora eu vou deixar aqui dar outra refogadinha. E vou colocar o nosso quente. Gente, você deixe... Agora, depois que você chegou nessa etapa, tampa essa panela. O fogo bem baixinho. E deixa um pouquinho no fogo. Porque couve é uma folha, assim, na minha opinião, um pouco dura. Se você gosta de comer essas folhas meia cruas, você pode comer, né? Mas no meu caso, não. Eu gosto dela mais molinha, mais al dente, tá bom? Aí eu deixo ela tampadinha. E dando uma cozida mesmo aqui nessa folhinha. Não acrescento água, nada. Ela só vai cozinhando com o bafo do cozimento, tá bom? O sal dela ainda precisa pra chegar ao ponto. Aí eu tô acrescentando aqui lemon pepper. E também tem a pimenta do reino nele. E a acidez do limão também. Fica mais gostoso ainda, tá bom? Agora eu vou tampar e esperar dar o ponto. Agora, pra finalizar, a gente acrescenta o nosso coentro e cebolinho aqui tudo, gente. Esse coentro falta bem no pizinho mesmo, tá certo? De volta aqui, meus amores. Missão dada, missão cumprida. Nossa delícia aqui, ó. Pense que até eu tô de água na boca aqui, viu? Sinceramente. Então, meus amores. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, mete o dedão aí nesse like. Comenta, compartilha, tá bom? Vou ficando por aqui. Desejando que Deus abençoe a todos abundantemente. Dando muita saúde, paz, alegria, prosperidade. Tudo de bom, porque vocês merecem isto e muito mais. Tá certo, gente? Um beijo. Fiquem todos com o meu amor. Tchau, gente. Deus abençoe a todos. Amo vocês.